Oi gente, bom dia mundo, bom dia gente, bom dia paçoquinha, paçoquinha quer dar bom dia, calma aí que eu boto ela pra dar bom dia pra vocês. Gente, iniciando aqui um novo vlog do meu dia ou dias, né, que a gente nunca sabe como é que vai ser. Aí depois se pergunta por que que não tem seguidores, ó a cara, cheia de espinha. Janaina, tu foi pro Ceará e foi mordida por um monte de muriçoca? Não, gente, isso aqui é espinha. Chama-se acne da mulher adulta, pesquisem aí pra vocês saberem melhor. Vou no dermatologista porque eu não tô aguentando mais essas espinhas, só não espero que ele não venha me passar anticoncepcional porque eu não tomo. Não vou tomar, gente, sério, vamos tomar um cafezinho, amanhecer o dia bem? Bom dia mundo. Paçócleas, vem dar bom dia pros seguidores, paçócleas. Ah, dá pra só que quer tirar folga todo dia, gente, não dá, essa gata tá dessa qualidade. Anda dá bom dia. Bom dia mundo, bom dia seguidores. Beijo. Beijo nos seguidores primeiro, beijo. Gente, essa gata não nega ser minha gata não, teu pessoal acho que tá limpando aqui fora o preto. E ela tá aqui, ó, de olho. Descer fofoqueira, paçócleas. Quem foi que tu puxou desse jeito? Crente não pode ser assim, não. Faça pra lá, paçócleas. Olha, ó como é fofoqueira. Ó, ó, menino, paçócleas, não pode. Ó a cara disso, gente, como é fofoqueira, meu Deus. Gente, meu marido sempre fala que a gata tem o meu jeito. A gata é manhosa. A gata é conversadeira. Como assim o gato conversar, Janaina? Tu tá ficando abestada? Não, gente. Mas é porque a gata passa o dia todo atrás de mim. Parece até que tá conversando, sabe? A gente fica batendo papo. A gata é meia maluca também, igual eu. A gata gosta de dormir e é fofoqueira. Pegou meus três jeitos. Pegou os meus jeitos. Tá ali, ó. Só sai dali quando o povo sair. E aqui no quarto, gente, tá um breu da lá. Essa corpinha. Clarear um pouco, né? Ó a gata, já tá ali. Gente, vamos dar um jeito nessa cama. Arrumar tudo, né? Porque ninguém merece. A pobre tá igual um ninho de rato, né? E assim, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Que a paçoca tem cara de santa, mas não tem nada de santa, tá? Ó o que ela faz na cama. Gente, isso aqui tudo é a paçoca que tá destruindo o colchão. Vocês acreditam? Olha isso, gente. Olha isso. Eu não sei mais o que é que eu faço com essa gata. Não sei, ó. A saia da cama box, ela arranha aqui porque quer chamar a nossa atenção. Aí, por exemplo, ela tá com fome. Ela vem aqui, tchic, 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 tchic. Aí eu levanto e dou comida. Eu tenho que parar com isso. Mas aí, quando eu fico ouvindo barulho, eu quero logo levantar, sabe? E ela é muito malina, gente. Muito. De noite fica malinando aqui no colchão. E assim, eu não sei mais o que é que eu faço não, gente. Meu colchão novo tem só dois anos. Meu Deus. A cara nem queima. A cara nem queima. Ó a cara. Ó. De noite toca o terror, tá? Hum. Elas por ela de noite, tá? Ó os olhos. Depois, vocês falam, lá é a pobre da paçoclinha, não sei o que. Hum, serviço de noite. Quatro da manhã, que é comida. E não dê, não, que ela destrói a casa. Ai, Janaina, fecha a porta do quarto pra paçoclinha não dormir aí dentro. Minha filha, se eu fechar, a paçocla derruba essa porta. Vocês não tem noção do jeito que ela fica. Ela arranha. Ela bate na porta, dá a cabeçada. Ela se deita e fica arranhando igual um cachorro ciscando. Desse jeito que a paçocla fica. A paçocla é um gato que vocês não tem noção. Ela tem cara de boazinha, mas ela toca o terror. Gente, arrumei minha cama. Olha como ficou bonitinha, gente. Não é todo dia que essa proeza acontece, mas acontece, tá? Hoje eu botei o lençol bonitinho. Ah, gente, eu amo essa coxa aqui da Shein. Vocês não tem noção o quanto eu amo. E ficou bem bonitinho, né? Ai, eu amo minha caminha, minha cabeceira e tudo, mas... Comentem aí se vocês gostam, gente. Linda nessa cabeceira. E, gente, voltando aqui, né? Minha rotininha da noite. Eu fui pra academia. Já dei uma arrumada ali na sala. Varrei o chão que tava, assim, precisado, né? Hoje de manhã, assim, durante o dia, eu não fiz nada de coisa de casa. Só os trabalhinhos online que eu tenho que ir a fazer mesmo. Agora eu vou fazer um lanchinho aqui. Antes de eu começar a arrumar a cozinha, tem que limpar fogão, lavar a louça. Porque tem bastante, se não acumula também, né? Bastante louça. Gente, eu ia fazer, Jota, mas como meu marido não vai em casa, acho que eu vou descongelar coisa pra fazer só amanhã. Almoço. Aí eu cheguei da academia, comi um restinho de frango. Tinha arroz, tinha um restinho de frango, arroz e tomate. Foi isso que eu comi. Depois que eu cheguei, eu tava ali, gente, resolvendo umas coisas. E agora vamos dar a nossa geral aqui na cozinha, dar uma organizada. Porque a casa tava muito bagunçada. Pra lá, sabe? Tinha coisa fora do lugar e eu fui dando jeito, arrumando tudo no seu devido lugar. E agora eu vou fazer o meu lanchinho. Vocês viram que eu comprei o pacotão de aveia. Meu marido já tá comendo. Essa aveia é muito boa, essa em flocos finos, porque ela digere mais rápido no organismo, sabe? Em flocos grossos é mais difícil. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, nesse potinho um pouquinho de aveia. Porque eu tenho que comer fibra. Gente, uma coisa que eu não como é fibra. Eu só como carboidrato e proteína, né? As fibras é muito importante. Até pro nosso intestino funcionar bem. O meu funciona mesmo... Gente, eu esqueci de pesar. Porque agora eu tô pesando as coisinhas que eu como. Eu esqueci de pesar, mas eu vou pesar. Aí, gente, eu não como fibra, sabe? A única fibra que eu tô comendo é no pão que eu como ali. Porque o resto é só carboidrato. Só coisa que dá líquido no intestino. Graças a Deus que eu não tenho problema de prisão de ventre. Não tem. Aí, ó... Vou pesar aqui. Eu quero preparar tipo... Tipo uma porçãozinha, né? Gente, eu não sabia que a aveia pesava tão pouco. Aí, eu vou colocar também chia. Gente, eu amo produtinha natural. Aí, eu compro. Na loja eu comprei também essa chia aqui. Que é muito gostoso pra comer com iogurte, sabe? Aí, eu vou colocar 10 gramas de chia. 10 gramas não. Vou jogar um pouquinho assim. Nossa, isso aqui nem pesa, gente. É os carocinhos, sabe? Isso aqui também é muito bom pro intestino. Ajuda a emagrecer também. Dá sua ansiedade, ó. Maravilhoso. Eu tenho muito tempero seco. Gente, eu tenho muita coisa de tempero seco. Isso aqui é um saquinho de folha de louro que eu comprei. É pra colocar no feijão. Ih, tem muita coisa. Não sei se vocês querem, depois eu mostro pra vocês. Tudo de temperinho seco que eu tenho. Aí, aqui, gente, eu vou botar esse iogurte dentro, ó. Que ele tem 6 gramas de proteína. Aquele que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, da Nuve. Ele é muito bom. Aí, eu vou misturar aqui. Pra ele já ir... Aí, eu vou misturar aqui pra ele ir pegando consistência, sabe? Porque fica bem grossinho, ó só. Que delícia. Ganha assim, gente, ó. Hoje, eu ainda não tomei meu whey depois que eu treinei. Porque eu vou deixar pra tomar antes de dormir. Porque quando eu cheguei, assim que eu cheguei, gente, eu cheguei varada de fome. Eu fui logo jantar. Ó, gente, fica bem grossinho assim. Eu comprei também esse iogurte natural pra fazer aquele overnight. Só que eu tô esperando os potinhos que eu comprei chegar. Porque esse tal de overnight é como se fosse um doce que você faz. Pra matar a vontade de comer doce no dia a dia. Coisa que eu tenho muita, né? Aí, ó, fica uma maçaroca assim. Parece feio e ruim. Mas é gostoso esse iogurte. Muito bom. Eu acho que eu não vou esperar inchar, gente. Porque eu tô com fome. Muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês quem foi que brotou aqui. Oi, gente, ó. Ó a cara. Tudo bom pra só, Cris? Brotou, tá? Ó como é pesada, gente. Sou muito gorda, gente. Eu peso quase sete quilos, gente. Eu sou gorda demais, ó a cara. Se você quer mais cheio ali, hein? Alguém pros seguidores? Cheiro nos seguidores. Gente, olha o estado da minha cozinha. Desse jeito que tá, gente. Parece que tem muita louça, mas não tem, tá? Tá desse jeito aí porque eu vou colocando tudo desorganizado. Bagunçou. Aí agora eu vou dar uma geralzinha, né? Vem comigo. Vem comigo. Música Fly so high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through Vlogging Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Vlogging Get on board We're smiling On top of the world I can't Get on board Gente, eu vou lavando aqui a louça e conversando com vocês o negócio, né? Eu tava lavando aqui, lembrando disso, eu não sei se o celular tá direito ou não Bota o outro ali, gente, que às vezes eu tô assistindo E vai ficar assim, tá bom, gente? Não vai pegar vocês direito, não Não vai pegar a louça direito, não Mas aí eu vou falando com vocês Eu ia, eu não ia nem falar nada, é só lavar a louça, mas aí eu lembrei desse assunto e eu queria falar com vocês Quando a gente mudou pra esse apartamento aqui, né, gente, o apartamento, quando a gente veio visitar, tinha um armário de cozinha Esse armário era muito vagabundinho, imagina um armário tipo esse, só que pequeno e já havia incluso no apartamento E aí, gente, no outro apartamento que eu morei, o armário de cozinha era muito, tipo assim, era de MDF, mas a qualidade dele era bem ruim, sabe? E aí eu fiquei com receio de alugar aqui com o armário e depois eu saí e tenho que pagar Porque às vezes o armário não vale nada, mas quando o dono quer pedir a casa, ele pede se você danificar E o armário era feio também, sabe? Se eu achar a foto, gente, eu deixo a foto aqui do modelo que ele era pra vocês Só sei que ele custa em média uns 400 reais esse armário Aí o que que eu fiz? Eu comprei esse aqui, né, esse meu Que sim, gente, foi um grande arrependimento eu ter comprado esse armário de cozinha Porque ele não tem uma qualidade boa, ele é MDP, o material não é bom E assim, qualquer coisinha ele incha, sabe? Qualquer abrinha aqui embaixo ele incha Então a única coisa assim que eu comprei aqui pra casa que eu não gostei da qualidade Foi esse armário, porque ele é demais, gente, ele é muito ruim a qualidade Embaixo estourou um pé dele, a gente teve que botar um encosta, um negocinho pra encostar, sabe? E assim, a gente tá usando até, sei lá, até o dia que Deus quiser, né? Porque eu me arrependi demais de ter comprado Mas por que que eu decidi comprar armário assim? Não comprei aquele de parafusar na parede, sabe? Aqueles melhorzinhos Porque tinha que ser armário que tivesse a pia, porque essa casa aqui O armário que tinha era embutido com a pia, só que era um armário muito ruim E tinha que ser esse com suporte pra pia Eu não quis comprar o balcãozinho separado e o armário separado, sabe por quê? Ia sair muito caro e aqui nesse apartamento eu perguntei se poderia furar Aí eles falaram pra mim, ah, pode furar, mas tem que furar assim, ó, entre o rejunte Entre o rejunte e o... e esse negócio, sabe? E aí eu falei pra eles que, tipo assim, eu prefiro não furar Na minha casa que eu morava alugada no meu suco lá no Rio Se fosse parede pintada, sabe, de parede de cimento Eu ia furar, ia escolher contra o armário e furar Mas como é piso, como é azulejo, piso não Eu sempre falo piso, mas não é piso, é azulejo Eu fiquei com receio de furar essas paredes, sabe? O azulejo daqui não é um azulejo de qualidade, sabe? Esses apartamentos O dono desse apartamento aqui, ele não comprou apartamento pra ele Ele comprou pra alugar, então ele comprou um apartamento barato Os pisos são baratos, tanto do chão quanto da parede, sabe? Um apartamento mais convencional, não é igual o outro que eu morava Que era de muita boa qualidade, que não ia que quebrar à toa, sabe? Aqui alguns pisos do chão são meio ouro, sabe? E aí eu preferi, gente, comprar esse armário, mas foi o maior arrependimento Mas assim, voltando no tempo, só o que eu queria ter feito Comprava em loja física, porque eu fui na loja física Vi um armário igualzinho a esse, mesmo modelo, mesmo jeito Só que o de lá parece que era um pouco maior E aí, gente, ele tava mil e... Dois mil e pouquinhos reais, alguma coisa assim E esse daqui eu comprei por oitocentos e pouco Ele foi bem barato, né? Mas assim, me dá uma dor de cabeça, sabe? Porque ele fica muito fio Eu pensei até em envelopar ele, porque já tem, ó Algumas esquinas, assim, essas esquinas desse negocinho Já tão tudo inchada É muito triste É muito triste esse armário Cara, aí só pra falar pra vocês o arrependimento que eu tenho Mas eu também não iria ficar com o armário que veio na casa, sabe? Eu não queria ficar com esse armário que veio aqui Mas também não teria comprado esse Mas se o Dom Vaca do apartamento Me desse uma segurança maior Tipo assim, ah, pode furar e tal Eu teria comprado e furado, sabe? Apesar, gente, que todo mundo que vai mudar pra apartamento Sabe que qualquer pessoa que compra um apartamento Que vai voltar pra lugar Sabe que o inquilino pode furar, né? Tipo assim, se um dia eu receber alguma parceria de alguma marca E ele quiser me dar um armário de cozinha que precisa furar Eu vou chamar os profissionais, sabe? Que tenha técnica Porque eu e meu marido Se a gente furar, a gente destrói Lá no antigo apartamento Que era lá do Boqueirão que a gente morou A gente furou no banheiro pra colocar os negocinhos Mas assim, já tinha furo lá, sabe? E a gente falou, ah, se já tem furo E a gente quando se mudou Perguntou se podia furar Eles falaram que podia Então a gente meteu o furo E não deu ruim Então os azulejos de lá Era muito bom, sabe? Aquele prédio lá do Boqueirão que a gente morava É um único dono E os nove apartamentos são dele É como se fosse um prédio só do dono, sabe? Não é vários donos igual aqui Por exemplo, aqui O dono desse apartamento é um Quem comprou outro apartamento é outro São pessoas diferentes, sabe? Os donos Não é de uma pessoa só Aí é muito mais difícil pra você Coisar E cara, as imobiliárias daqui do Paraná São bem chatinhas Nessa cobrança Aí eu pensei bem E resolvi comprar Mas assim, gente Se um dia eu mudar dessa casa aqui Esse armário de cozinha Vai ser uma coisa que eu não vou poder nem vender, sabe? Tipo, nem por 100 reais Eu vou ter que jogar fora Ou dar pra alguém que queira usar ele Porque ele tá muito ruim Muito ruim mesmo Eu ia até fazer um vídeo Eu cuspindo Eu ia até fazer um vídeo Falando mal desse armário Que raiva eu fico Mas eu falei Ah, sabe? Uma coisa vai ser perda de tempo Não dá vontade de fazer Se apalertar quem for comprar Porque realmente é um armário ruim Quando eu comprei ele Eu até achei estruturazinha dele boa Pelo preço O montador montou igual a cara dele, gente Igual a cara dele Deixou as portas tudo torta Se vocês vissem as portas dele na parte de baixo É tudo destrambelhada, sabe? É uma porta lá em cima Outra lá embaixo Todo troncho Porque foi assim A gente comprou Pela loja Colombo Deixa eu pegar aqui um pão de prato Na época que a gente comprou A gente comprou pela loja Colombo E eles davam a montagem Meu marido monta também Tanto é que o outro guarda-roupa Quando mudou pra cá Foi meu marido que montou Só que o homem já tinha montado a primeira vez Veio, eu contratei o moço pra montar A primeira vez Aí da segunda vez Como já tava com os furos tudo direitinho Que o homem fez com a furadeira dele Aí meu marido só remontou Meu guarda-roupa é outro também Que a qualidade assim Não é excelente Mas pelo preço que eu paguei Tá ótimo Porque ele é grande Espaçoso E assim Guarda-roupa não é um item Que você vai tá arrastando Molhando Então ele tá bom ali Pro lado dele Mas O armário não O armário é uma coisa Que você tem que tá limpando Passando paninho molhado E o meu armário A qualidade é ruim Entrou a borboletinha aqui dentro Daqui a pouca paçoca Pega ela e molde Entendeu, gente? Aí foi um dos arrependimentos De eu ter comprado esse armário Mas aí não tem como voltar Eu também não vou jogar o negócio fora Tipo Vai fazer agora Não Acho que fez agora em novembro Não Nós estamos em outubro Ai Uma borboleta Fez agora em outubro Um ano que a gente tá morando Não vai fazer em novembro Um ano que a gente tá morando aqui Aí imagina, gente O armário vai durar um ano É triste É triste Eu ter que vender ele Sabe? Mas se um dia eu conseguir Parceria com outra marca Eu boto esse aqui lá fora Pra doação Né? Se tiver alguém que queira Porque doar coisa que não presta Também Não adianta Foi igual minhas panelas De antiaderente Eu botei no lixo Botei numa caixa Coloquei doação Quem quiser Mas as panelas Estavam arranhadas Gente Vocês sabiam que essas panelas De antiaderente Que tão arranhadas Ela dá problema Na gente Dá câncer e tudo Esse teflon riscado Tem gente que fica usando Né? As panelas Com o teflon riscado Esse teflon é perigosíssimo Vocês podem pesquisar aí Pra vocês O grau de perigo Que é Usar a panela Com esse teflon E aí Eu tava usando Aí quando eu ganhei Meu jogo de panela novo Que eu já ia comprar Um jogo novo Mas as minhas riscaram Não foi porque as panelas Eram de má qualidade Foi porque Gente Eu sou muito descuidada Taquei bom bril nas panelas A gente usava Espátula Que não era antiaderente Então tudo isso Colaborou Pra as panelas estragar Mas as panelas Eram muito boas Da Tramontina Essas da Brinox Também são muito boas As minhas da Tramontina Também eram muito boas Então eu não tenho O que reclamar Das panelas em si Da qualidade da tinta Sabe? Nada disso Mas Eu coloquei lá fora Pra doar Porque eu pensei assim Meu Deus Se o negócio faz mal Pra mim Eu vou doar Pra alguém Sabe? Agora a de pressão Eu ganhei uma Eu ganhei uma Da Brinox De pressão E a minha outra De pressão Que eu comprei Quando eu mudei pra cá Porque eu vim zerada Aqui pro Paraná Eu também Doei lá no Rio Duas panelas De pressão E aí Eu tinha duas Eu tinha uma grandona E tinha Uma menorzinha Sabe? Daquelas comuns Que são de alumínio Mesmo Aí quando eu vim Pra cá Eu comprei uma E aí eu doei Ela Eu dei pro meu cunhado Né? E aí eu fiquei Só com a da Brinox Porque a minha outra Tava riscada Também Mas ele sabia Porque era uma panela Já usada E ele me pediu Falou que queria E aí eu doei Gente Mas assim Dizem que esse teflon Riscado Pra arrumar o tom grande Pra saúde E eu assim Não quero Tem tantos problemas De tireoide Um monte de coisa Inclusive eu fiz Com meus exames Nem sei se o resultado Saiu Ia sair com sete dias Ah mas não Não saiu Porque eu fiz Na sexta-feira Foi na sexta-feira Que eu fiz E aí era isso Que eu ia falar Pra vocês Um desabafo Sabe gente Porque é muito ruim E outra coisa Que é ruim também É essa questão Desse meu secador De louça E essa pia pequena Tipo eu lavo um pouco Por exemplo Como eu junto Muita louça Tem muito copo Pra lavar Aí eu lavo um pouco Loco pro secador Seco Daqui a pouco Lavo outro pouco E vou fazendo assim Aí gente Não tem coluna Que aguente né Mas Eu lembro Que lá no Rio Era muito bom A questão do A questão do Da pia lá Lembra que era uma pia enorme Que era na casa Dos meus sogros E aí eu botava O secador de louça De dois andais E eu tacava a louça Todinha ali Era perfeito Aquele secador Pena que Nas casas que a gente Alugou Normalmente Apartamentos Gente Tem esses Tem esses coisinhas Esses pequenos Defeitinhos né E essa pia A gente não podia Comprar maior Se comprasse maior Esse armário Acho que nem suportava E aí gente Se um dia Eu for comprar A casa Eu quero botar Uma pia bem grande Sabe Com bancada Pra gente poder Ter espaço Porque aqui Eu nem tenho Um mês E nem tenho Bancada Tudo que eu faço É aqui em cima Ou se eu quiser Fazer alguma coisa Eu vou lá Pra aquela mesa De computador Lá no quarto Fazer É muito ruim E não cabe Por exemplo Uma mesinha Se eu comprar Uma mesinha De mármore Pra botar aqui De pra mim Usar de bancada Não dá Sabe A cozinha É muito pequena E aí a gente Se conforma E fazer desse jeito Até um dia A gente comprar Algum apartamento Alguma casa Aqui Até me perguntaram Lá no estrangeiro Janaina Você tem plano De morar E pra sempre Gente Eu tenho Por mim Eu moraria Não sei se o meu marido A gente não Comenta muito Sobre isso Mas assim É um lugar Muito bom Pra morar E com certeza Se eu Tivesse a oportunidade De comprar Um apartamento Ou uma casa Eu compraria Só me falta Meu glamour Porque é caro Pra comprar Um apartamento Ou uma casa Você tem que ter 10% Não 20% Da entrada Eu nem sabia disso Não sabia agora Teve uma amiga minha Que comprou casa E tipo assim Você tem que ter 20% Da entrada Tem que ter valor Dinheiro Pra documentação Enfim É uma burocracia Danada Pra você comprar Uma casa Eu pensei Que comprar Uma casa Era só Você comprar Mas você tem Que ter o crédito Seu crédito Tem que ser aprovado Você tem que ter renda Eu não sabia Eu não sabia de nada Eu não sabia disso Eu pensei Que a casa Era assim Você queria comprar Ia lá Comprar Vinha pagando Mas não é gente Tem que ter Uma boa entrada Então por exemplo Um apartamento Nessa faixa de preço Desse meu Esse meu aqui Ele tá numa faixa de preço Aqui no Paraná De 400 mil Por aí Um apartamento Igual a esse Eu acho Sabe pelos preços Que a gente pesquisa Preço de apartamento Ele tá avaliado Acho que em uns 400 mil Porque ele tem dois quartos Ele é bem grande Pela metragem aqui Na época que o dono Deve ter comprado Deve ter sido mais barato Mas é esse valor Então 400 mil Eu vou ter que ter Deixa eu ver 400 mil Eu vou ter que ter 80 mil reais Pra dar de entrada Eu acho É muita coisa Gente É muita coisa Fora que vocês sabiam Que quem mora Nesses apartamentos Assim Que por exemplo Eu pago É condomínio Eu pago aluguel Que é 990 Mais o condomínio Que é 300 e pouco O condomínio Quem mora Quem comprou Apartamento aqui Tem que pagar também Então se o prédio Tiver condomínio Você ainda tem que pagar O condomínio Porque a manutenção Do prédio Mesmo um apartamento Sinto seu Mesmo você tendo comprado Você tem que pagar O condomínio E eu pensava Que você comprar Seu pedaço ali Tipo assim Era seu Por isso que um dia Você for comprar A gente não sei Se eu quero Apartamento Eu queria algo Mais individual Sabe Porque todo barulhinho Que você faz O vizinho reclama E principalmente Esses apartamentos Que tem grupo De condomínio Ai é um saco É um saco Aqui até Tudo que acontece É no grupo Que ele bota Eu falo pouquíssimo No grupo Gente Porque assim Nada me afeta Eu não afeto ninguém Então tipo assim Mas aí os vizinhos Estão sempre se comunicando Por exemplo Se tiver criança chorando Ai tem criança Correndo desde casa Já teve vez De reclamar No grupo Sabe Então imagina Se eu tiver filha Que a criança Ficou danada Ficar correndo Mas o dia Que a criança Realmente O dia que a criança Estava correndo Até eu ouvir E era as dez e pouca Da noite assim Aí a mulher botou Tipo assim Ah tem gente Que vai trabalhar Amanhã cedo Então apartamento É tudo assim Por exemplo Um dia Teve um vizinho Que desceu E respingou Sabe A água de churume Do lixo que cai E aí Colocaram no grupo Sabe São coisas assim Chatinhas de acontecer Já lá no prédio Que eu morava Não tinha condomínio A gente pra gava 1300 do boquerão Mas Se não tiver o condomínio Também Era nove apartamentos Os vizinhos Trata de qualquer jeito Suja Tudo Sabe Fica tudo muito feio Aqui por exemplo Vem o equipe de limpeza Uma vez por semana Limpar Uma vez por semana Não é a cada dez dias Vem o equipe de limpeza Tem a administração Qualquer coisa Você pode falar Também sabe Então Por um lado É bom Se as paredes riscar Alguém passar a mão suja Nas paredes do corredor É incluso Isso aí também Sabe As manutenção Por exemplo Portão eletrônico Que entra com carro Às vezes dá defeito Enquanto da chuva Eles É incluso No condomínio Mas tem coisa Aí lá no outro prédio Que a gente morava Não era Aí acontecia Muitas coisas No condomínio Que a gente é reclamado E morava anos Para responder Sabe Era coisa às vezes Urgente Enfim Então tem que ver Muito essa questão E aí Todo prédio Tem isso Às vezes tem prédio Que tem condomínio E tem prédio Que não tem Né Aí é complicado Eu queria comprar Sei lá Uma casa Ou sobrada Só que casa É inconditável Para a gente comprar Porque eu acho Muito caro Casa aqui A não ser que seja Uma casinha assim Bem simplesinha Sabe Aí para você Comprar algo Mais arrumadinho Talvez eu tenha Que comprar Ou um apartamento Ou um sobradinho Um ou outro Sabe Mas o sobrado Também vai sair caro Então tem que ter Dinheiro da entrada Dinheiro para documentação Tem apartamento Por exemplo Minha amiga Comprou uma casa Com sobrado O sobrado dela Não veio com piso No chão Não veio com piso No quarto Aí você tem que botar Um piso de madeira Igual aquele do meu quarto Sabe Eles normalmente Entregam assim É Sem pia Sem nada Aí você tem que comprar Estar tudo Então você tem que ter Dinheiro Sabe Para você fazer E pedir ligação Ah Nenhum apartamento Vai vir com ligação De luz Mas assim Já vem instalar Já vem no ponto Só para você morar Só que coisa nova É muito cara Normalmente você Comprou a casa Que alguém já morou É mais barato Do que os novos Então gente Vou terminar aqui A louça Esse louça Está noito Tocinha Eu quando Desinvesto falando Só Jesus Na causa A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts Her hand in my heart We wanna chase The night Wanna dance To the light Pulsos From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake In day The glass so loud As the hours pass We're gonna We're gonna Do it all Again We wanna Chase the night Wanna dance To the light Pulsos From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna Be We're gonna We're gonna Be Two hearts Running wild We're gonna We're gonna We're gonna Se inscreva no canal. 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 Gente, vou tomar minha creatina. A creatina, todo dia eu tomo. E o bom é que ela não tem horário pra tomar, né? Ela é acumulativa no nosso corpo. Então, eu tomo três scoopsinho. Eu tomo três scoopsinho. O whey eu vou tomar só depois. Hoje eu não tomei o whey ainda. Eu tomo só uma vez por dia. Sempre é pós-treino. Só que hoje, como eu cheguei... Eu falei pra vocês, né? Que eu cheguei querendo comida de verdade. E aí eu comi. Eu vou tomar a creatina. Eu vou tomar... Não vou botar copo muito grande dessa vez, porque eu sempre fico enrolando muito pra tomar. Sabe quando é muita água? Eu vou botar aqui. Gente, quem toma creatina tem que beber bastante água. O pessoal fala assim... Ah, a creatina dá pedra no cinza. É tudo mentira, gente. Só que a creatina, ela aumenta a quantidade de líquido no seu músculo. A quantidade de água, né? Dentro do músculo, ela hidrata o músculo. Imagina um peito de frango ressecado, um pedaço, e ele hidratado, cheio de água. Então, é isso que ela faz com o músculo da gente. Às vezes, o nosso músculo fica seco, né? Pela falta de água. E a creatina ajuda a aumentar a quantidade de água lá dentro do músculo. Aí eu tomo três scoopzinhos desse. Vou deixar o link da creatina aí na descrição pra vocês que quiserem comprar. Lá na Grof tem desconto também, cupom, pra vocês. Eu tenho cupom de lá, gente. Então, usem o cupom. Vou deixar o cupom passando aqui. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é... Na academia, gente, eu sou muito mais forte quando eu tô tomando creatina. Quando eu descobri, né? A creatina que eu comecei a tomar, eu senti diferença demais com meus treinos. E desde então até hoje eu tomo, né? Já tomei outras marcas. Vocês sabem que eu sempre gosto de gravar resenha de creatina. Já tomei da Integral Médica. Já tomei da Max Titânio. Já tomei da Grof. E essa da Grof é confiável, tá? É diretamente da fonte que você vai estar comprando. Então, já tomei várias marcas de creatina. Mas essa aqui, ó. É a top de linha. 250 gramas. Dá 103 reais, gente. Preço muito bom. E ela rende 83 porção. Então, rende muito. A porção é dois dosadores. Então, por exemplo, eu tomo 2,5. Pra mim vai render umas 60 vezes. Um pote desse aqui dá pra dois meses pra mim. Não vai dar pra dois meses porque eu tomo com meu marido, né? Aí é isso. Eu também tomo um multivitamínico. Só tomo secadeira esse aqui, ó. Depois eu vou pegar um da Grof também. É porque esse aqui não acabou ainda. Eu vou até tomar ele hoje, gente. Porque eu sempre esqueço. Inclusive, ele tem bastante, ó. Esse aqui eu comprei na Amazon. Paguei 50 reais. E é muito bom. Vou tomar um banho, gente. Lavar meu rosto. Relaxar, né? Agora eu já fiz as coisinhas de casa. Agora eu tenho um pate pra dormir. Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vloguinho. Tchau. Obrigado.